Cuida, meu povo! Sabador, sabador! Eita, menino, com essa feridinha no canto da boca não xara nunca, não, viu? Tu é doido, amor? Quando que ababa a boca, ela se abre. Tem que botar uma esparadapa na boca pra não abrir a boca pra não... É xarar! E, ó, tô indo lá, viu? Tô indo lá na Cardona da Paz, os meninos, sabadão. Os meninos tão trabalhando lá na obra, né? Eu fiquei de levar o almoço deles hoje, sabador, né? E eu tô indo levar lá. E vocês já acompanham aí. Tô passando aqui de frente da barraquinha da Dona Graça, ela não tá aí. Olha lá, tá ali lá, ó. Tá ali do baixo pé do pau. E eu vou entrando aqui. Eita, menino! Pessoal, peço a vocês... Se vocês... Eu vou fazer um apelo aqui pra vocês. Se vocês acharem que eu mereço, que eu mereço, Vocês sabem que já tá com 10 meses, que eu tô tentando vender essas cotas, certo? Vai ser o último prêmio de carro. Se eu colocar, se eu colocar ainda, vai ser um celular, certo? Só pra ajudar aí um pouco também as famílias também. E também a gente ajudar também, me ajudar também no... Nas andanças, nos combustíveis, né? Mantenção de carro. Que vocês veem que a visualização tá muito abaixo, né? Todo mundo tá vendo aí uma visualização, 10 mil visualizações... 12 mil visualizações. Dá muito pouco recurso, né? Porque a gente ganha centavos, né? Centavos. Por cada mil visualizações, a gente ganha, parece... Eu não sei nem explicar. Eu acho que não chega a 5 reais, né? Eu não sei se chega a 5 reais. Cada mil visualizações. Então, se você for botar o pin no i, Nesses vídeos que eu faço, que dá 10 mil visualizações, Eu venho, faço um vídeo, volto, dá 10 mil visualizações, 12 mil visualizações. Então, se você ver, a renda é muito pouca, né? Mas não estou aqui pra se reclamar disso, não. Porque, independente de renda ou não, do canal, Eu tenho muita boa vontade de ajudar as pessoas. Eu fico feliz quando chegam as ajudas pras pessoas, né? Eu fico feliz, eu fico radiante. Pra mim é tudo. Pra mim, eu digo a você, pra mim, eu me sinto mais feliz ajudando as pessoas De que a mim próprio, né? Mas isso aí, não é de mim, minha pessoa. É do meu coração mesmo. Então, eu vou pedir a vocês aqui, vou fazer um apelo a vocês. Se for da vontade de Deus, se for da vontade de vocês, Eu queria que vocês... Já foi vendido das cotas. É 51%. 51% das cotas foi vendida. Falta 49%. Se vocês... Se Deus tocar no coração de vocês e vocês quiserem me ajudar, E vocês veem que eu mereço essa ajuda de vocês, Pra que eu possa sortear esse prêmio, Pra que eu possa terminar as outras casas, Eu agradeço a vocês. Agradeço imensamente. Certo? Só Deus sabe Como tá sendo difícil É tá em todo vídeo Anunciando essas cotas do carro, né? Muitas pessoas me aconselharam não botar Outras pessoas pedirem pra me botar Eu fui lá, botei Tá sendo difícil? Tá. Mas não tô desistindo. Jamais Eu vou desistir De ajudar as pessoas. Nem que seja uma cesta básica, Nem que vocês não me ajudem Fazer uma casa, mas Eu ainda posso dar uma cesta básica a uma pessoa ali, Outra acolá E assim vai. Essa semana mesmo eu vi uma reportagem na rádio Vila Bela FM, né? Do jornalista... Do radialista... Do radialista... Maia. Maia. E umas pessoas ligaram pra ele lá, Ao vivo, pedindo uma cesta básica, E ele disse que não tinha. Na mesma hora que eu vi, De imediato liguei pro menino do supermercado, Eu digo, ó... Faça aí três cestas básicas, No valor de cem reais cada cesta básica, E deixe lá na Vila Bela FM, Na Vila Bela FM, E entregue lá. Por quê? Porque as pessoas que ligaram, Eu tenho certeza que não tinham prato de comida na mesa. E eu ouvi nesse rádio, Que eu escuto todo dia, E eu vi assim, Era onze e meia do dia, E muitas das vezes, Eu chego em casa, E tenho aquele dinheiro pra comprar comida, Tenho comida dentro de casa, E muitas das vezes, Falta na mesa de alguém. Né? A gente não quer isso aí, A gente não quer que falte na mesa de ninguém. Porque a fome é triste, É horrorosa, horrorosa. Até muitas das vezes, Eu brinco com minha mulher, Minha mulher diz, Você é a última, A hora que você mais come é de noite, Você não pode estar comendo de noite, não. Eu digo, Eu tenho medo de morrer com fome. Porque, Meu pai, E a doença dele foi agravando, Ele já não podia comer mais. E eu me lembro como hoje, Eu me lembro como hoje, Eu vinha com ele do Recife, Minha mãe, Minha tia, Minhas duas tias que chegou de São Paulo, Irmã dele, E ali ele já estava nas últimas, Ele disse, Sabe que é minha? Para lá, Aquele restaurante ali, Que tem um churrasco bom. E eu parei lá, Parei lá, Todo mundo comendo, E, Ali foi doido demais para mim, Muito doido, Porque, Ele já não podia comer mais, Tudo que ele comia, Ele botava para fora, Sempre foi uma pessoa do bucheio, Sempre foi uma pessoa que comeu de tudo, E você vê aquela pessoa ali, Comendo e botando para fora, Comendo e botando para fora, Porque o organismo dele, O organismo dele, Já não aceitava mais nada, Era ele comendo e botando para fora, Comendo e botando para fora, E eu olhando para ele ali, Olhando para a mãe, E vendo aquela tristeza, Maior do mundo, Por isso que hoje, Pessoal, Diante de tudo que eu já passei, Vendo aquele sofrimento de pai, De meu pai, Eu fico arrasado por dentro, Quando eu vejo uma pessoa morrendo de fome, Eu sei que eu não posso ajudar todo mundo, Sei que é muita gente, Mas eu faço minha parte, Mas é triste demais, É uma pessoa passando necessidade, Passando fome, Ninguém quer passar isso aí, Mas às vezes, Acontece pela condição de vida das pessoas, Mas é isso aí, Pessoal, Desculpa eu estar chorando no vídeo, Para vocês aqui, Mas é só um desabafo também, Não estou aqui para comover ninguém, É minha história, Eu passei por isso, E tento plantar para vocês, O que é bom, Que vocês devalou as coisas pequenas, As coisas boas que a vida nos traz, Hoje eu tenho outro pensamento, Hoje eu tenho outro pensamento, Diante de você, Ver aquela situação ali, Dói, Doeu muito, E ainda dói as lembranças, Você vê aquela pessoa ali, Saudável, Comendo tudo, Bebendo tudo, E ela só olhando as pessoas comerem, E sem poder comer, Ele mastigava a carne, Mastigava a carne, Mãe botando as coisinhas no prato para ele, Ele mastigava a carne, Mastigava a carne, Engolia só a salmura da carne, E a carne a gente jogava fora, Mas é assim mesmo, Deus quis assim, Tem dia pessoal, Tem dia que, Tem dia, Tem dia que é difícil para mim, A gente perder uma pessoa assim, Que a gente ama, Que a gente gosta, 58 anos, Eu não desejo isso para ninguém, Para ninguém, Mas Deus é bom, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Foi do jeito que ele quis, Foi do jeito que ele quis, Né, Que essas coisas aí, Dependem muito de Deus, Chegou o dia dele, Como vai chegar o dia de nós todos, Mas pelo menos, Pelo menos, Pelo menos, Pelo menos é, Eu fico feliz por uma parte, Porque a gente fez de tudo para ele, A gente fizemos de tudo, Se a gente puder aqui, Eu junto com meus irmãos, Com minha mãe, Família da gente, Que apoia também a gente, Né, E gosta dele, Os amigos, E é isso aí, Caça Dona Maria da Paz, Como está lá, Comigo que estou trabalhando lá, E muito obrigado a vocês, Muito obrigado, Muito obrigado de coração, Vou desculpando aí pessoal, Vou desculpando aí, Hoje eu ouvi um amigo de pai, Eu ouvi um amigo dele, Carreteiro também, Dizendo assim, Tanta falta do teu pai, Uma pessoa tão autoestral, Tão, Onde ele estava, Não existia, Não existia tristeza não, Ele podia estar passando, Por todo problema na vida dele, Todo problema, Ele podia estar passando na vida dele, Mas ele sempre era alegre, Sempre tinha uma pessoa, Que tinha fé, Nunca desistiu, Nunca desistiu, É isso aí pessoal, Muito obrigado, Muito obrigado, Deus abençoe, Eu vou mostrar a construção ali para vocês, Ver como é que o Mimim está, Hoje eu dou o meu melhor, Eu sei que onde ele está hoje, Ele está feliz, Ele está feliz, De também ver que nós nunca esquecemos dele, Nunca esquecemos, Nunca vamos esquecer, Tem dia que está, Tem dia que eu vou pedir a Deus força, Para continuar, A gente sabe, Eu também sei que tem pessoas que dependem de mim, Eu não posso fraquejar, Então vou continuar aqui, O legado dele, Tem minha mãe também, Eu não passo um dia sequer, Sem ir lá, Sem ver ela, Mas isso aí, Eu fico feliz pessoal, Fico feliz de chegar aqui, E ver o trabalho andando, Ver as pessoas felizes, Pessoas que já sofreram tanto, Como Dona Maria da Paz, E outros e outros aí, Semana que vem, Amanhã é domingo, É dia de eleição, Ninguém trabalha, A partir de segunda-feira, Eu vou lá na casa de Léo também, Fazer vídeo para vocês lá, Ver como é que está lá, Vou prestar conta com vocês lá também, E muito obrigado, Muito obrigado mesmo, Deus abençoe vocês, Se não fosse vocês, Isso aqui nada tinha sentido, Se não fosse vocês seguidores, Isso aqui nada, Nada disso aqui teria sentido, Porque, Eu sozinho não consigo não, Essas pessoas aqui, São esquecidas, Por tudo e por todos, Se não fosse a gente, Do canal Reforma aqui, A gente não estaria realizando, O sonho dessa mulher, Dona da Paz, Só Deus sabe, Ela contando as histórias a mim, Só Deus sabe, E só ela sabe, O tanto que ela já sofreu, Mas Deus está abençoando ela, Através de vocês, Através de vocês, E eu agradeço muito a Deus, Por ter colocado eu, Na vida de pessoas assim, Como Dona Maria da Paz, Que a gente vê, O sofrimento dela, O sofrimento que ela passou, E a gente vê, A alegria dela, Certo, Essas pessoas, Através de você, A gente está fazendo, O que outras pessoas, Que poderiam fazer, Não fazem, Mas eu não estou aqui, Para julgar ninguém, Eu não estou aqui, Para degradir a imagem de ninguém, Eu estou aqui, Para ajudar, Para ser a ponte, Dessas pessoas, Até um dia, Que Deus quiser, E vocês já lhe quiserem, E muito obrigado, Muito obrigado, Deus abençoe vocês, Fiquem com Deus, Desculpa aí, Vamos desculpando aí pessoal, Vamos desculpando aí, Até o próximo vídeo, Boa tarde pessoal, Boa tarde, Boa tarde a todos vocês, Aí ó, Olha o bloco aí pessoal, Olha a baixada, Que o homem deu no bloco, Graças a Deus né, Graças a Deus, Graças a Deus, E eu vi que vocês gostaram, Da ideia aí de fazer, Olha como é que está, Já está, Graças a Deus, Ele botou pegada aí, Sabadão né, Sabadão ó, Você viu, Os cinco sacos de cimento, Que eu trouxe, Está aí ó, Aí certo, Teve até pessoas aí, Que disse, Você disse que gastava, Só os novos sacos, Sim eu falei, Mas eu não ia deixar, Os meninos parar né, Tinha que continuar, Então por isso, Que eu trouxe o cimento aí, Para, Caso precisasse, Tinha aí, Certo, Graças a Deus, Obrigado aí Diogo, Diogo né, Diogo, E Lili, Muito obrigado aí, Por ter vindo, Final de semana, Por ter vindo aqui, Que eu queria deixar, Essa casa em pó, Para me cobrir, Eu também vou fazer, O orçamento da madeira, Vou prestar conta com vocês, De segunda-feira em diante, Eu vou olhar, Quanto tem na conta, Olha a fera aí ó, Tá bom, Eu vou olhar, Quanto é que tem na conta, Vou olhar também, Quanto foi a despesa direitinho, Somar tudo certinho, Para poder, Para poder passar para vocês, Quanto vai ficar em caixa, Quanto vai ser a madeira, E a telha, Para que a gente possa, Recardar, O dinheiro, Para a gente comprar, E mandar para cá, Para a casa da dona Maria da Paz, Maria, Maria, Ô Maria, Ô Maria, Ô Maria, Da Paz, Como é que tu estás, Mulher? Estou bem, Meu Deus, Estou bem também, Ela está aqui, Já já nós conversamos mais, E aí, Conta a tua história, Rapaz, Tem não, Tem não, Está bom, Esse pedreiro aí presta, Esse pedreiro é bom, Olha aí pessoal, Como é que está? Vai ser mais miolo, Cê está bloco, E é? Mais rápido, E aí, Está gostando desse ajudante aí? Esse ajudante aí, Ele já está querendo me queimar, Está vendo? Ele está vendo aí? Ele está ajeitando ele, É, né? Aqui pessoal, O banheiro, Já está tudo concluído aí, Essa parte aí, Né? Graças a Deus, Certo? Falta só essa parede aqui, No meio aqui, Eu acho que aqui leva o que, Três, Três fiadas? Duas e meia, Duas e meia, Duas e meia, Graças a Deus, Graças a Deus, Mostrar para vocês aí, Como é que está, Show de bola, Show de bola, Gratidão a todos vocês, O caba pensa que, Dois e meia, Por dois e meia, O caba pensa que, Um quarto fica pequeno, Agora fica o quarto bom, Certo? Fica o quarto bom, E outra, Para meu, Meu entendimento, Para meu entendimento, O quarto, Não precisa ser tão grande, Por quê? Porque é uma coisa que, Que não, Que não fica muita gente, Muita gente fica na sala, Quando chega uma visita, Uma cor e outra, Né? Uma cozinha para almoçar, Deixa eu perguntar um negócio, A senhora? Diga, Pergunta, Pergunta, A senhora quer um balcãozinho, Aqui dividindo a sala, Com a cozinha? Quer um balcãozinho? Pode fazer, Pode fazer, Pode? Vai gostar? Vou, Hã? Ou quer ser um balcão? Hã? Ou quer ser um balcão? Não, 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 Vou combinar direitinho com o Lili, E aí? Está gostando? Gostar bom, Está feliz? Estou, Graças a Deus, Né? Estou feliz, Já já está coberta com sua casa, Com fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Tenho fé em Deus, Que a vitória sua já chegou, Mas deu certo, Deus é bom, Colocou anjos na sua vida, Anjos do canal Reforma, É isso aí, Aí já mandou mensagem para mim, Brava comigo, Ah, Você está indo lá em casa me entregar, Mãe, Eu diga as coisas a você, E você vai fixar com a mãe, Ela me pegou, Ela disse, Mãe, Eu não estou vendo daqui, Mas eu estou vendo tudo, Que você conversa com a mamãe, Eita, Ô, Ô, Rapaz, Hã? Esses dentinhos da frente, Que você perdeu, Foi o que? É que é uma chapa, Que quebrou, Quebrou a chapa? Quebrou esses aqui e eles, Que foi? Eu fui fixar, Quebrou quantos embaixo? Embaixo quebrou quase tudo, Só tem esses aqui, E foi? Eu fui morder, Deixa eu pensar mesmo, Como foi? Ai, Vai, Como foi? Como foi Diego, Diego? Não, Não, Como foi Diego, Como foi Diego? Eles entregam a senhora, Como foi Diego, Diz? Cachinho, Cachinho, E é? Mentira, Eu fui te morder o moço, Morder o moço, Que foi? Nem eu se ela usa, Eu fui fixar, E foi? Como foi? Como foi? Como foi? Como foi? Não filme eu não, Não filme isso não, Ei rapaz, Sim, Não filme isso não, Eita, Meu Deus do céu, Ah, Pois é pessoal, Eu não gosto de todo mundo, Ela fumando, E é? Tem quantos anos que você fuma, Rapaz? Doze anos, Doze anos, Por que não para? Não, Eu quero ver, A gente está, E é? Eu vou lá, E dou umas tragadinhas, Corro para lá, E passar, E é? Ah, Entendi, Quebrou ali? Ah, Pois é pessoal, Muito obrigado, Viu pessoal, Muito obrigado a todos vocês aí, Todos os colaboradores, Todos os colaboradores que eu digo, Todos os colaboradores mesmo, O que ajuda financeiramente, O que ajuda dando um like, Deixe muitos comentários aí, Se vocês acham que a gente merece, Deixe um like para a gente, Se inscreve no canal, Quem não for inscrito, Que é muito importante, Vocês não pagam nada, É tudo de graça, É tudo de graça, Certo? Vocês não pagam nada, 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 Então, Ajudem aí de alguma forma o canal, E estamos juntos, Deus abençoe cada um de vocês, Lilizão está aqui, Muito obrigado mais uma vez Lili, Por ter vindo final de semana, Sábado, Muito obrigado, Muito obrigado, Muito obrigado, Muito obrigado, Tchau, Tchau,